Hum, super lançamento, você nunca viu nada igual. O brinquedinho inteligente que interage com você. Lê e-mails, toca música, informa a hora, o clima, o trânsito, é despertador e ainda faz exercício de Itaixi. Seu mais novo melhor amigo. Modelo cachorro, gato ou coelho. Ah, eu quero! O que? Comprei o jornal pra você. E aí, encontrou alguma coisa? Não, nada. Procuro, mas não encontro nada, não. Como não encontro nada com tanto anúncio de emprego aí? Ah, mas não tem nada assim no meu perfil, né? Sei, seu perfil. Eu acho que você devia tentar o meu método. Qual deles? O método... Então? Oi, seu Antônio. Tudo bom, seu Antônio? Tudo bom, como vai? São quanto tempo. Sim, sim, aqui todos bem, graças a Deus. Parabéns, seu Antônio. Seu Antônio, e a empresa? Como vai, né? É muito lucro, né, seu Antônio? Que bom. Parabéns, seu Antônio. É realmente algo muito importante. É muito importante. Eu tô ligando, né, pra saber como o senhor... O quadro de funcionários. Isso. Eu queria saber, assim, como tá o quadro de funcionários, né? Se tá completo ou não. Se tá completo ou não. Não, não tá. Então, seu Antônio, o senhor sabe que eu passei os melhores anos da minha vida aí nessa empresa, né? Foi maravilhoso, seu Antônio. Então, eu queria... Agora, no momento eu tô desempregado, né, seu Antônio? E aí eu pensei... Liga pro seu Antônio. Exatamente. Né? Por que não? O que foi? Sim, seu Antônio, sim. É, mas aquilo foi um acidente. Foi um acidente, seu Antônio. Foi resolvido, nós conversamos. Foi resolvido, vocês conversaram. Tivemos uma conversa muito amigável, inclusive. Eu tava lá. Né? E o senhor... Sim, seu Antônio, eu sei. Aham, é claro. Olha aqui, seu Antônio, eu realmente não imaginava, tá? Que o senhor fosse fazer uma... Não, seu Antônio. Não, 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 seu Antônio, não. Não. Eu não imaginava que o senhor fosse uma pessoa tão rancorosa. Rancorosa? Isso faz mal pro coração, esse Antônio. O que é isso, seu Antônio? Isso faz... Isso é um veneno. O que é isso? É um veneno. É, exatamente. E olha, tem mais. Eu acho, inclusive, que o senhor... O que foi? Alô? Hã? Alô? Ele desligou. Ele desligou? Eu não acredito. Alô? Desligou? Oi, seu Antônio. Oi, Margarete. Oi, Margarete. Eu sei que eu tô atrasada, Margarete. Eu sei, eu sei, Margarete. Eu sei, Margarete. Você tá sempre certa. Eu sei, Margarete. Tá... Não, Margarete! O mundo não vai acabar hoje, Margarete! Não, Margarete. Não, Margarete não passa pra Dona Maria. Não, Dona Maria não. Não, não. Alô? Oi, Dona Maria. Então?